Movimenta, experimenta, como se fosse Então vem mulher, quero ver se tu aguentar Bola gostoso, pra fazer careta Fica sua bandida, sua niteta Tenta pro orelho, mas nem sei fazer careta Tenta pro orelho, mas nem sei fazer careta Tenta, 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 tenta Sem homem de gemente, vai, 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 vai Sua niteta Se engalgar, vai, mais um pote, babá 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 Rapaz Bem gostoso, mas fica pra mim a todo eu Rapaz 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 Bem gostoso, mas fica pra mim a todo eu Tenta pro orelho, mas nem sei fazer careta Tenta pro orelho, mas nem sei fazer careta Tenta, 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 tenta Alguém Rapaz Rapaz, rapaz, rapaz Rapaz, rapaz